Você alguma vez já passou por essa situação do pai da sua namorada não gostar de você? Se isso já aconteceu com você, meu amigo, fica comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Bom, acabei de voltar do Rio, né, cheguei aqui a São Paulo e no meio do caminho vi essa notícia aí do caso do ator de Chiquititas, que o moleque, tipo, namorava a garota e o pai da garota simplesmente não gostava do moleque, sei lá, tinha um ciúme doentio da filha e parece que acabou matando não só ele, mas o pai e a mãe do moleque, né? Tipo, cara, não sei nem o que pensar direito de um caso desse, mas enfim. E eu decidi fazer esse vídeo porque de vez em quando eu recebo umas mensagens aí falando Ah, Bruno, porra, não me dou bem com o pai da minha namorada e tal, o que você acha disso? E até falar um pouco da minha experiência sobre isso com vocês. Mas antes de eu começar o vídeo, aproveita pra deixar um like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. A primeira coisa que eu acho que você tem que ser legal é a seguinte, brother, se você é um camarada razoável, assim, se você é um bom sujeito, se você é um homem bom, eu acho que o cara não tem lá motivo pra ficar preocupado, por mais que todo pai, eu entendo, assim, que os pais fiquem desconfiados, assim, de deixar a filha com um maluco que ele não conhece, assim, né? Com um camarada que ele simplesmente não conhece. Agora, partindo do princípio que você é um camarada com juízo, um cara gente fina, brother, o maluco não devia estar tão esquerado, assim, de você estar com a filha dele. Então a parada é essa, assim, de repente o cara não gosta de você, tem implicância com você, porque você pode ter aí uma série de hábitos que, pra ele, ele pode considerar falta de respeito, ou ele não aceita, né, a moral dele não aceita. Agora, se você for um camarada, assim, ajuizado, gente fina mesmo, camarada responsa, então, cara, eu acho que você tem que se valorizar e você, assim, não deve ficar baixando a cabeça pro que o pai dela acha, porque a opinião dele não vale mais do que a sua. Eu já tive sogros muito maneiros, pra falar a verdade, eu tive um sogro só, que foi bem escroto comigo. Foi uma garota que eu namorei quando era bem novo, assim, eu tinha 21 anos, e, brother, ela tinha outras irmãs, assim, ela tinha duas irmãs, mas o pai dela tinha um ciúme, assim, meio estranho com ela, assim, um ciúme doentio, velho. Ele aceitava que as outras meninas namorassem, mas não aceitava que ela namorasse, e óbvio que ele não gostava de mim, por consequência. Na verdade, assim, o cara nem quis me conhecer, eu acho que eu falei boa noite com ele, sei lá, boa tarde, uma vez na vida. E, enfim, essa foi a única experiência pela qual eu passei, assim, do meu sogro, né, não gostar de mim, mas não foi uma coisa, assim, não houve troca de farpa entre a gente, nem nada do tipo, o cara simplesmente não queria nem me conhecer, pra falar a verdade. E aí eu aceitei essa situação por um tempo, enfim, depois a gente acabou terminando, mas eu convivi um pouco com essa história de não poder frequentar a casa dela, porque o cara não queria, eu só podia ir lá quando ele não tava em casa, e quando ele tava chegando, a mãe dela me avisava, eu tinha que ir embora, não fugida, porque ele queria que eu fosse embora mesmo. Mas, enfim, isso foi um negócio bem chato, assim, de eu ter passado por isso, porque eu sei que eu sou um camarada com juízo, entendeu? Eu não sou um cara louco, e foi meio complicado engolir essa parada. Mas, enfim, a questão é a seguinte, cara, nesse caso é bem mais extremo, né, porque o cara, brother, o pai lá da menina, o cara é um psico, o cara é um criminoso. Então, eu acredito no seguinte, é óbvio que você deve procurar conhecer o pai da mulher com quem você se relaciona, agora, brother, eu acho que existe um certo limite, assim, uma certa tolerância de um ciúme, assim, entendeu? Que eu acho até legal, porque demonstra que o pai é preocupado, que o pai cuida, e quer o bem da filha. Então, eu acho que existe um certo limiar de ciúme que a gente pode até considerar normal. Agora, brother, nesse caso, assim, do cara ser psico, controlador, possessivo, e ter essa relação que eu considero até, sei lá, um bagulho meio estranho, e freudiano com a filha, cara, eu acho que nessas situações, a melhor coisa que você tem, meu amigo, é vazar, picar sua mula. Porque a questão é a seguinte, o fato dela ter um pai psico, esse problema não é seu, entendeu? Essa pica não é sua, não é você que tem que resolver isso, não é você que tem que se colocar em risco por conta disso. Mesmo que, óbvio, né, isso é um caso bem extremo, assim, o cara, aparentemente, assassinou, né, o moleque e os pais do moleque. Mas mesmo que o cara, sei lá, só vai ter uma desavença verbal, ou se chegar ao ponto de um confronto físico, brother, a parada é a seguinte, uma mulher não vale esse preço, não vale você pagar, receber agressão verbal, ou, inclusive, colocar sua integridade física em risco por causa de mulher, assim, brother, de jeito nenhum. Se você tá se relacionando com uma mulher que tem um pai, assim, com esse perfil controlador louco, assim, doentio, brother, eu, sinceramente, acho que você não devia continuar se relacionando com essa mulher, porque pode ser que isso chegue num caso extremo desse, entendeu? Uma infelicidade, um negócio, velho, que não... Assim, só dá pra explicar porque o cara é louco mesmo. Um cara com... Por mais ciumento que um cara seja, um cara com juízo não faria isso. Esse maluco é completamente desequilibrado e, cara, como é que você vai ter certeza de até que ponto vai o ciúme, a possessividade, a loucura aí do seu sogro? Ele potencialmente te vê como se fosse um ladrão, assim, um malfeitor, tá ligado? Como se você tivesse aparecido na vida dele pra arruinar a vida dele. É tipo aquela história do dragão que guarda o tesouro, né? Que guarda o ouro. Ele tem aquela possessividade louca, doentia, obsessiva com aquilo e o cara vai considerar, assim, inimigo número um. Qualquer homem que ofereça algum perigo, entendeu? De ele perder essa coisa que ele ama, assim, que ele considera como se fosse uma posse dele, que ele não quer nem dividir com outra pessoa e que dirá entregar pra outra pessoa. Numa situação dessa, você tem que fazer o seu instinto de preservação falar mais alto, cara. E, assim, independente do quanto você gosta dela, ama essa garota aí, sei lá, quanto tempo vocês estão juntos, cara. Isso aí é um exemplo claro do quão grave pode chegar essa situação se o maluco realmente for um louco aí psíquico. Então, cara, se você tá nessa situação atualmente, pensa bem aí, entendeu? Se vale a pena. Eu acho que não vale a pena você correr um risco desse tipo. Foi uma completa infelicidade isso aí que aconteceu. Mas, brother, fazer o quê, né? Existe gente louca no mundo e a gente não tem como se proteger disso, entendeu? O único jeito de você realmente evitar que uma catástrofe, um negócio louco desse aconteça com você é, brother, é você não se relacionando com uma mulher que tenha um pai possessivo, doente, louco desse jeito. Bom, se isso já aconteceu com você, irmão, do pai da sua mulher não gostar de você, comenta sua história aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima.